Você é uma psicóloga, mas você tem uma área denominada a neuropsicologia. O que é a neuropsicologia? A neuropsicologia é uma especialidade da psicologia. A gente trabalha muito com a validação, às vezes não, a gente trabalha com aplicação de testes que vão dar um suporte para o médico para fazer diagnóstico. Porque a maioria dos diagnósticos que a gente tem, eles são baseados em exclusão de comportamentos. Então, se não é isso, não é isso, não é isso, então é isso. Por exemplo, o autismo. Muitos médicos encaminham para a gente, crianças cada vez mais novinhas, quando eu falo novinhas, dois anos e meio, três anos, porque já perceberam alguns sinais. Significa que ele vai ter? Não. Mas significa que tem um sinal. E se tem um sinal, se tem ausência de algum comportamento que deveria ter com dois anos, a gente tem que estimular. Então, mandam para a gente para falar, sim, vamos estimular isso, isso e isso. Porque a gente avalia atenção, concentração, memória, percepção visual, percepção motora, organização, humor, personalidade. Então, isso tudo a gente avalia com instrumentos neuropsicológicos, instrumentos psicológicos. Então, a gente não é da nossa cabeça que a gente tira aqueles gráficos, aqueles resultados. Tem o fundamento científico, né? Então, assim, ah, meu filho só brincou. Sim, ele brincou, mas ele brincou com um objetivo. Ele brincou porque ele... Algum fundamento tem, né? Alguma coisa a gente tem que trabalhar naquele sentido. E a gente usa muito a neuropsicologia como alvo terapêutico. Então, por exemplo, olha, seu filho precisa demais trabalhar muita concentração. Olha, vamos trabalhar a memória. Olha, organização espacial, a fala. Então, a gente dá alvos terapêuticos para os terapeutas, por exemplo, para a fonoaudióloga, para a terapia ocupacional, para o próprio médico. Hoje em dia, graças a Deus, os médicos já têm uma visão muito mais ampla em relação à avaliação neuropsicológica. Eles não estão mais medicando ou dando algum diagnóstico fechado sem antes consultar o neuropsicólogo.